E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, tá tudo maravilha. E agora tá melhor ainda, não sei se vocês estão notando, ó. Mesinha nova aqui pro nosso cenário, cadeirinha nova, ó. Cadeira aqui, ó, deixa eu ver se dá de mostrar aqui ela aqui mais ou menos. Beleza, galera? São os frutos do trabalho vindo aí. Então hoje eu trago pra vocês a dica de um aplicativo que promete pagar dólar direto pra você, dinheiro, money direto pra você, pra você só ficar, ó, raspando a telinha do celular. O nome do aplicativo é o Look Day. Outro dia eu fiz aqui de um aplicativo do Fronto, né? Mas esse aqui parece ser bem melhor, tá? O link dele vai estar tanto pro APK aqui na descrição, como também o link direto pra Play Store pra você tá baixando lá, beleza? Então galera, esse aqui é o aplicativo. Vem a tela. Então, tá aqui do lado aqui a tela. E é o Look Day, é esse que tá aqui em cima aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Vocês vão baixar ele, depois que você baixar ele e configurar, você vai abrir ele, igual eu tô abrindo aqui, ó. Ele é essa cartolinha com esse bigodezinho aí. Então você abriu ele, ele carrega aqui rapidinho, aqui tem algumas fotos de alguns ganhadores já desse prêmio, né? E aqui mostra aqui, ó, a tela de exibição primeira seria essa aqui, onde você tem aqui pra você raspar algumas. Mas deixa eu explicar uma coisa primeira aqui pra vocês, galera. Voltando aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Quando você baixar ele, você vai vir aqui nessa parte superior, deixa eu voltar aqui em cima aqui, ó, nessa parte superior aqui, onde tem essa cartolinha ali, você vai clicar ali e vai ter um outro espaço aqui pra você colocar um código de referência, pra você já tá ganhando 100 mil pontos, beleza? O código que você vai colocar vai ser esse aqui, ó, H7FJ6HT. Tá aqui embaixo na descrição, tá aqui grandão na tela e tá aí na tela do celular, beleza? Você vai colocar esse código e você já vai tá ganhando 100 mil pontos, tá? Beleza, feito isso, depois se você quiser divulgar o seu código, basta você clicar aqui, ó, onde tá, See your look code. Esse aqui vai ser o seu código também que você vai poder, é, passar pra outras pessoas e dessa forma, dessa forma também elas vão tá ganhando 100 mil pontos e você também vai tá ganhando 100 mil pontos, tá? Então tá, feito isso, você já começa com 100 mil pontos. Aí o que você vai fazer? Aqui em cima, nós temos aqui escrito aqui, ó, cards inspiram em 8 horas, 6 minutos e 27 segundos e diminuindo. O que que é isso? Isso quer dizer que todos esses cards que tem aqui embaixo pra você raspar, eles vão expirar quando fechar aquele tempo. Expira e vem novos cards, beleza? Então vamos supor que eu entrei aqui, ó, Scratcher quer raspar, tá? Então nesse primeiro aqui da galinha, eu raspando ele, eu estou concorrendo a 10 mil pontos, é o que tá aqui em cima. Pra isso eu preciso achar 3 figuras iguais. Achei uma, vamos ver se vocês vão dar sorte aí na hora que eu estiver gravando, não, só achei duas. Beleza, não perdi, porque eu ainda tenho um bônus play aqui, o bônus por jogar, ganhei mil pontos, beleza? Aí eu venho aqui o outro aqui, ó, Scratcher de novo, mais mil pontos. Vamos clicar nele. Aí que vem um detalhe, ele vem esses videozinhos, são os vídeos curtos de 15 segundos, 30 segundos, tá? São propagandas porque eles precisam divulgar, né? E é dessa forma que o aplicativo vai pagar a gente. Conforme a gente assiste esses vídeos, ele também ganha lá, né? O anunciante pagou o aplicativo pra tá divulgando. E o aplicativo repassa uma fração disso aí pra gente, que a gente tá assistindo o videozinho e se divertindo aqui nessa raspadinha, beleza? Vou fechar aqui em cima, apareceu o xizinho, só fechar. Pronto, fechei. Aí agora você vai e raspa de novo. Vamos raspar. Essa aqui eu já tô concorrendo a mil dólares, ó, foi quase. Deu só duas. Aí o bônus, por eu ter raspado, mil setecentos e cinquenta. Vou aqui na outra aqui, ó, duzentos dólares nesse cash rodeio. Vou fazer a raspagem aqui. Deu dois cavalinhos, bônus play, cinco mil fichinhas de pontos. Mais uma propaganda, essa aqui eu já posso fechar direto. Vamos de novo aqui. Se eu ganhar nessa aqui, é cento e cinquenta mil fichinhas. Opa, duas. Ah, só duas. Vamos de novo aqui. Mais mil duzentos e cinquenta pontos. Então você nunca perde. Porque mesmo você raspando e não saindo o prêmio máximo, você tem um bônus de jogada. E nesse bônus de jogada, às vezes, ó, outra propagandazinha, tá? Nesse bônus de jogada, às vezes, vem centavos e dólar. Vem vinte e cinco centavos, vem um dólar. Vem até dois dólares ali naquele bônus. Então você não tá perdendo. Então é sempre bom você raspar todos os que aparecem ali dentro daquele prazo ali de doze horas que aparecem, beleza? Deixa eu passar essa propaganda aqui e eu vou estar voltando lá e vou estar mostrando aqui pra vocês agora como que vocês fazem pra trocar, né, esse valor por dinheiro, tá? Deixa eu voltar aqui. Como que eu faço pra trocar? Eu venho aqui embaixo, onde tá escrito aqui, ó, o meu valor total das fichinhas. Eu clico nele e ele mostra aqui o que eu posso fazer de troca, beleza? Cartões americanas, nesse aqui eu posso, a cada trinta reais, equivale a trinta e dois mil pontos. Então quando eu tiver trinta e dois mil pontos, eu posso vir aqui e trocar por um vale compra, um gif cartão, um cartão de presente da americanas. E também tem da Submarina, tem da Netshoes, beleza? Voltar aqui e nesse seis reais que tem embaixo, eu clico ali e ele mostrou aqui, ó, seis reais não, seis dólares. Ele mostrou que eu posso transferir pra minha conta Paypal a partir de quando eu fizer dez dólares, tá? Então por isso que é importante que você vá raspando todos os que tem aqui, ó, abrir esse Big Drink aqui, ó. Vou raspar, vou raspar ele todinho. Vou no bônus, porque às vezes vem dólares aqui no bônus, vou continuar. Vou raspar mais um aqui. Vamos ver se vai vir algum bônus aqui de dólar pra vocês verem, tá? Vou raspar logo todos. Então vai ficar bacana o videozinho aí, você assiste ele aí. Enquanto isso, você já clica no se inscrever aqui embaixo, ativa as notificações, tá? Enquanto eu vou raspando aqui. Quem sabe quando você clicar no gostei aqui, já não dá uma sorte aqui, eu já tirei algum dólar aqui, né? Então clica aí no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, pra ficar por dentro aí das dicas de aplicativos, dicas de jogos, notícias do mundo da tecnologia e do mundo do Android. Sempre eu tô trazendo aqui no canal, beleza? Enquanto isso, eu tô raspando aqui, ó, mais mil pontos. Beleza? Vamos pular. Se você baixar o aplicativo, colocar o código nosso lá, e você já de cara ganhar alguns centavos de dólar, pode comentar aqui embaixo, deixar o código de vocês aqui embaixo nos comentários, tá? Pra tá ajudando aí a galera, porque às vezes a pessoa tenta um código e não deu certo, beleza? Tá, outra coisa aqui, pessoal. Aqui, eu venho aqui nesse menu aqui do lado, onde tem minha foto aqui, ó. Aqui eu tenho o Reifle e Lotto. O Lotto você ganha, todo dia você ganha direito a apostar em seis números. Seis números, tá? Aqui eu já escolhi o meu, ó, 22, 17, 20, 10, 6 e 48. Aí daqui a três horas vai ter o sorteio da lotérica dele aqui. E nesse aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês, pra vocês verem aqui o que que ganha aqui nesse Lotto. As regras da Lotto aqui, pessoal, é a seguinte. É, se você acertar um número, você ganha 50 mil fichinhas, tokens, né? Se você acertar dois números, você ganha 250 mil fichinhas. Se você acertar três números, você ganha 500 mil fichinhas. Ou seja, 500 mil você praticamente já tá trocando lá na Americanas, né? Por 30 reais, 30 dólares, beleza? Mas se você acertar quatro números, desses números todos que você escolher, você ganha 5 dólares. Cinco números são 50 dólares e seis números é o Jackpoint, que é 100 dólares que você ganha. Então aqui é uma infinidade muito grande de possibilidade de você que tá ganhando com esse aplicativo. Então, galera, por isso que eu convido vocês aí a clicar aqui no link, baixar esse aplicativo, instala aí. É uma forma de você se divertir aqui, fazendo essa raspadinha. Eu vou raspar mais um aqui. É uma forma de você estar se divertindo, né? Na hora que você não tiver nada pra fazer, você vem aqui e raspa e tal. Aquela emoção de raspar. E ganhar ainda dinheiro. Ganhar dinheiro mesmo, né? Então é isso aí, galera. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa um like aqui pra gente. Se inscreve no nosso canal. Me segue nas outras redes sociais, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Dá dicas aqui de outros aplicativos que estejam pagando beleza, tá ok? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!